Imagina que você está viajando e o passageiro que está na sua frente é parado pela segurança. Ele é forçado a abrir a mala e de lá saem voando 200 baratas. Ou quem sabe um jacaré vivo que arrasteja pelo chão do aeroporto rumo à liberdade. Será que seria menos assustador do que uma mala misteriosa pingando sangue pelas esteiras? Hum, parecem histórias de filme, mas são fatos reais, que aconteceram em diferentes lugares do mundo. E hoje o canal Top 10 separou uma lista de coisas muito bizarras que já foram encontradas pela segurança dos aeroportos. Será que alguma delas aconteceu perto de você? Antes, nos ajude a chegar a 10 milhões de inscritos aqui no canal, se inscrevendo abaixo e compartilhando com os amigos e familiares, viu? Será que conseguimos até o final do ano? Hum, vamos lá? Múmias do Egito Antigo Dois pés, duas pernas, um braço, um tronco e um pedaço de mão. Tudo junto dentro de um pacote rumo à Bélgica. Acontece que essa encomenda nunca chegou ao destino? É que a equipe do Aeroporto Internacional do Cairo, capital do Egito, pegou tudo no raio-x antes do embarque. O Ministério das Antiguidades do país explicou que, ao verem nos monitores o que parecia ser um corpo humano, o time de segurança do aeroporto logo ligou o alerta e decidiu abrir o pacote misterioso. Os restos mortais estavam dentro de caixas de som, uma espécie de esconderijo montado pelo contrabandista. Uma equipe de arqueólogos, então, teve que ser chamada e ajudou a checar a autenticidade dos objetos. Eram parte não só de uma, mas de duas múmias diferentes. Não ficou muito claro de onde vieram os esqueletos milenares. O Egito é conhecido por ser o lar das múmias. E como todos os artefatos históricos encontrados no país pertencem ao próprio país, os restos mortais foram encaminhados para o museu para serem restaurados. Cadáver humano Se pedaços de corpo humano já são assustadores, imagina um cadáver inteiro. Foi isso que a segurança do aeroporto de Hartsfield-Jackson, Atlanta, nos Estados Unidos, acharam que estava passando pelo raio-x. Um corpo humano, em pleno estado de decomposição e ainda por cima, colocado em uma cadeira de rodas. O susto foi grande para os passageiros e funcionários, que ligaram um alerta máximo de segurança. Mas tudo não passava de um boneco, que tinha exatamente o tamanho de um ser humano. Ele era, na verdade, um personagem cenográfico. O boneco tinha sido usado nas filmagens do filme O Massacre da Serra Elétrica e estava sendo transportado pela equipe. As imagens e a história foram compartilhadas pela própria Agência de Segurança dos Aeroportos Americanos, a TSA. E aí, o que você faria se esse passageiro fosse do seu lado aí do avião? Cobra de Apoio Emocional Um boneco zumbi não deve ser a melhor companhia, mas acredite se quiser, tem gente que não viaja sem a sua própria cobra. Animais contrabandeados não são nenhuma novidade nos aeroportos pelo mundo, já que eles podem custar uma verdadeira fortuna quando vendidos ilegalmente. Mas, nesse caso, a cobra era muito mais do que uma mercadoria. Ela era amiga da passageira. Pelo menos foi essa a história que a dona da cobra contou aos seguranças do aeroporto de Tampa, na Flórida. A jiboia, de um metro e meio apelidada carinhosamente de Bartolomeu, foi identificada no raio cis de uma bagagem de mão. Segundo a passageira, ela seria um animal de apoio emocional. A situação também foi flagrada pela TSA, a Agência de Segurança dos Aeroportos Americanos. Eles explicaram que cobras até podem ser transportadas no avião, mas devem ser despachadas e nunca estarem escondidas dentro da mala de mão. Animais de apoio emocional ou animais de assistência emocional, como são oficialmente chamados, são animais que ajudam pessoas com problemas como ansiedade, depressão e estresse, e funciona. Eles podem ser cães, gatos, coelhos, tartarugas e, pelo visto, jiboias também. 200 baratas vivas Animais vivos na mala sempre são uma questão nos aeroportos. Tem gente que tenta esconder o próprio bichinho e tem gente que nem percebe que ele se enfiou ali por dentro. Só que presta atenção nesse caso que aconteceu lá na China. Uma, duas, três... É compreensível que pequenos insetos consigam se esconder numa bagagem. Mas 200 baratas, pelo amor de Deus, né? Dão tempo. Pode acreditar. Foi essa surpresa desagradável que os agentes da alfândega de um aeroporto chinês tiveram que encarar. Quando a bagagem de um casal de idosos passou pelo raio-x, já era possível ver a movimentação lá dentro de pequenos seres se movendo rapidamente. É claro que na hora de abrir a mala, o desespero e o nojo tomou conta dos funcionários. Eram centenas de baratas vivas dentro de uma sacola. E você deve estar se perguntando, por que esse casal transportava 200 baratas numa sacola? Aos agentes do aeroporto, o marido afirmou que os insetos seriam usados em uma pomada para tratar a pele da mulher dele. Parece loucura? Mas é muito comum na China. Enquanto por aqui no Brasil, todo mundo procura dedetização para acabar com as baratas. Na China, elas são até reproduzidas em escala. Estima-se que os chineses criam bilhões de baratas por ano só para tratamentos médicos. Os mais idosos acreditam ainda que elas têm propriedades milagrosas. E você? Aceitaria um tratamento à base de... barata? Eu? Zinho? Não. De vez em quando aparecem passageiros com bagagens tão nojentas quanto essa. O problema é quando a bagagem é nojenta e assustadora. Mala sangrenta Agentes do aeroporto de Madrid acharam que estavam em frente à prova de um crime quando se depararam com uma mala sangrando pelo chão do aeroporto. As manchas de sangue criaram um verdadeiro estado de alerta vermelho na segurança. Literalmente. O dono da mala, um passageiro que vinha do Equador, aparentava estar muito nervoso e a situação foi ficando ainda mais preocupante. Os agentes de segurança decidiram abrir a mala e se depararam com uma explosão de sangue. Encontraram bolsas de plástico completamente sujas e vazando por todos os lados. Um verdadeiro cenário de filme de terror. Mas, felizmente, não tinha nada de sangue humano por ali. Era basicamente comida. A maior parte dela carne de caranguejo. O passageiro estava vindo de Guayaquil, cidade que tem o maior porto do Equador. A mala cheia de mariscos foi barrada, é claro, e ficou presa com os agentes da alfândega espanhola. Em vários países, é até permitido transportar carne e outros tipos de comida perecível. Mas, para isso, os produtos têm que ser bem embalados e protegidos. Essa não parecia ter sido uma preocupação desse passageiro. Concorda? Itens de bruxaria. Levar na mala carne de animais para consumo é até compreensível. Mas e quando o cadáver animal está sendo transportado porque faz parte de um ritual? Os inspetores da alfândega de Dubai confiscaram um estoque de itens que se acreditava serem usados para bruxaria. Foi a explicação que eles encontraram para tudo o que estava dentro da bagagem de um passageiro. Além de uma cobra viva e vários talismãs, também havia uma pele de animal cheia de desenhos misteriosos. Além de ovos de uma ave não identificada, um pássaro morto e a mão de um macaco. Tudo junto e misturado na bagagem de um viajante que chegava da África aos Emirados Árabes Unidos. Os itens apreendidos poderiam até fazer parte de um ritual religioso, mas essa hipótese não foi levantada pelas autoridades locais. Os objetos foram mandados para inspeção no Departamento de Assuntos Islâmicos e Atividades de Caridade em Dubai. Esse órgão já está acostumado a monitorar relações entre pessoas e aqueles que se dizem feiticeiros. É que nos Emirados Árabes existe um comércio ilegal que movimenta muito dinheiro chantageando pessoas através de bruxaria. Pelo visto, por lá, muitos acreditam em rituais de magia. Mas e você? Acha que essa bagagem era de um bruxo de verdade? Era para um ritual religioso ou era tudo um teitiço charlatão? Máscara pós-apocalíptica Assim como em Dubai, a equipe de segurança do Aeroporto Internacional de Miami também já teve que parar tudo para cuidar de um item misterioso dentro de uma bagagem. Tudo parecia normal quando os agentes de segurança abriram a bagagem do passageiro. Roupas, escovas de dente, um chinelo, uma toalha e uma máscara de gás pós-apocalíptica pontiaguda, estampada com balas de revólver. Tudo isso dentro de uma mala de mão. Difícil é acreditar que alguém achou que poderia entrar com esse acessório no avião. Nos Estados Unidos, é até permitido levar máscaras de gás para dentro do voo. O que não pode é uma máscara enfeitada por bala de revólver. Como nesse caso aí, né, gente? Os agentes de segurança do aeroporto de Miami não explicaram a origem e o motivo daquele objeto estar ali. Mas queremos acreditar que não passava de uma fantasia de Halloween. É ou não é? Ou será que esse passageiro estava indo viajar para a Estrada da Fúria? Hã? Crânio humano? Se uma cabeça de mentira já causa tanto alarde, imagina uma cabeça de verdade. Foi mais ou menos isso que aconteceu no aeroporto internacional de Salt Lake City, nos Estados Unidos. A operação de trabalho foi interrompida por várias horas depois que um item suspeito foi detectado na mala de um passageiro. Nada mais, nada menos do que a cabeça de um esqueleto humano. Para piorar, o crânio estava junto com o que parecia ser um explosivo. O verdadeiro caos se instaurou no aeroporto, que paralisou imediatamente todas as operações de embarque e desembarque. A divisão aeroportuária da polícia de Salt Lake City foi quem desvendou o mistério. Um cão treinado para detectar explosivos foi usado para identificar o tamanho do problema. Mas, no final, o esqueleto não tinha nada de perigoso. O crânio era de plástico e estava junto com uma bateria e um sensor. O conjunto fazia parte de um dispositivo de treinamento médico usado por cirurgiões e neurocirurgiões. O passageiro estava transportando a cabeça de plástico para uma exposição em uma feira comercial em Cancún, no México. Mas, mesmo com todo o mistério esclarecido, os agentes americanos não autorizaram o embarque do crânio de mentira. Em vez disso, o objeto foi mantido no aeroporto para ser recolhido pelo viajante quando ele retornasse para Salt Lake City. Criança Bagagem A essa altura, você já deve estar se perguntando, entre pedaços de corpo humano e animais, será que a segurança dos aeroportos nunca encontraram uma pessoa viva dentro de uma mala? Apesar de ser extremamente perigoso, algo parecido com essa hipótese realmente aconteceu, e não tem muito tempo. Em 2023, um garotinho resolveu passear sozinho pelas esteiras de bagagem do Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile. O vídeo das câmaras de segurança viralizou nas redes sociais. Os pais não perceberam quando o menino subiu na esteira e foi levado para passear pelas áreas internas restritas do aeroporto. As autoridades do aeroporto de Santiago divulgaram um comunicado dizendo que as instalações atendem a todos os padrões internacionais de segurança em termos de infraestrutura e estão equipadas com tecnologia de câmeras e dispositivos que detectam situações anormais, prevenindo acidentes. Mas podemos dizer que, nesse dia, essa segurança demorou para agir. É que o menino virou quase que uma mala de verdade, desviando e sendo levado para diferentes caminhos internos. Ele literalmente passeou por todos os cantos do aeroporto. No vídeo, dá para ver o desespero dos funcionários, que correm para parar a esteira e resgatar o menino. Apesar do susto, deu tudo certo e o garotinho foi resgatado sem ferimentos. Uma verdadeira aventura. Passageiro-pinguim Enquanto alguns pequenos passageiros escolhem se esconder entre as malas, outros preferem tentar entrar pela porta da frente. Que pinguins são aves que não voam, todo mundo sabe. Mas esse morador da Nova Zelândia tinha o sonho de voar e foi parar nas pistas do aeroporto internacional da capital do país, Wellington. Quem avistou o animal perambulando entre os aviões foi um piloto, que estava prestes a decolar. E mesmo sendo muito pequeno, ele causou um grande problema. A operação de decolagem e pouso teve que ser interrompida e uma equipe de resgate foi convocada. É que o pinguim não estava com um humor muito favorável e acabou dando trabalho para os agentes de segurança. No final, ele não conseguiu embarcar, mas recebeu cuidado completo, incluindo raios-x e exames de sangue. Depois foi levado para morar no zoológico da cidade. Pelo menos, ele aproveitou o passeio para conhecer a pista de pouso e decolagem. Jacaré Albino Falando em passear pelo aeroporto, quem provavelmente ia gostar de rastejar por ele é esse passageiro um tanto quanto inusitado. Foi o que quase aconteceu no aeroporto internacional de Munique, na Alemanha. Só que, nesse caso, o Jacaré Albino estava dentro da mala. Um passageiro americano foi flagrado tentando contramandear o réptil de um metro e meio de comprimento, dentro da mala de mão. O destino dos dois era Singapura, na Ásia. Mas a viagem em dupla nunca aconteceu porque os agentes alemães conseguiram resgatar o animal. O jacaré estava todo enrolado em um papel filme e tinha apenas um pequeno furo para que pudesse respirar. O caso aconteceu em 2022 e, naquela época, se pagava cerca de 75 mil euros por um jacaré albino, o equivalente a 450 mil reais nos dias de hoje, em 2024. É claro que o plano não deu certo. O animal foi resgatado com a ajuda de um veterinário e foi levado para um santuário especializado em répteis. Mesmo que esse jacaré tivesse escapado da mala e fosse dar uma volta pelo aeroporto, ele seria bem menos perigoso do que o último item da nossa lista. Bebida explosiva Se tem alguma coisa que os seguranças de aeroporto precisam ter é a imaginação para lidar com alguns viajantes. Acontece que a criatividade dos passageiros mais ousados é, muitas vezes, bastante grande. O último item da nossa lista foi eleito a melhor apreensão da TSE em 2023, a Agência de Segurança dos Aeroportos Americanos. O objeto nada mais era do que uma latinha de energético, bebida até bastante comum entre os americanos. Acontece que um pequeno detalhe chamou a atenção dos seguranças do aeroporto internacional de Tulsa, no estado de Oklahoma. Essa latinha tinha dentro dela um explosivo. Mais curioso ainda, o nome da marca na latinha era Bang, que é a expressão usada em inglês para explosão. No final das contas, o explosivo não pertencia a nenhum terrorista. Era, na verdade, uma réplica inerte de uma bomba. A passageira, que a carregava, explicou que tinha um ex-namorado que era soldado e trabalhava com o desarmamento de explosivos. A mulher simplesmente esqueceu que esse item estava no fundo da bolsa. Mas até tudo isso ser esclarecido, uma mobilização por parte da segurança teve que ser formada. Um policial do Esquadrão Antibombas da Polícia de Tulsa teve que ser acionado para destruir a latinha. O caso gerou tanta repercussão que foi destaque nas redes sociais da Agência Americana de Segurança Aérea. Fica a dica para você nunca se esquecer de olhar bem a bolsa antes de ir para o aeroporto. Se não, pode acabar virando capa de jornal ou ir parar na cadeia. Bem, essas foram 12 coisas muito estranhas que já foram encontradas em aeroportos pelo mundo. Você conhece algum caso tão bizarro quanto esse? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou de conhecer essa história, curte o vídeo e ativa o sininho. Aqui no canal, a gente sempre vai te atualizar e trazer... Ha 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 ha! Adivinha? Até a próxima!